De volta aqui com vocês para nosso último tempo, nossa última parte da nossa aula de hoje, estava eu falando sobre os tipos de licença. A gente viu os vários tipos de licença dentro do mundo do software. Vimos que não é obrigatório que seja só uma licença, eu posso ter mais de um tipo de licença agregado a um software, eu posso transformar também um software, inicialmente ele pode ser trial e depois ele se transformar em outro tipo, ele pode passar por essas transformações. E a gente começou a definir aquelas regras naturais, o software, eu posso vender para alguém total os direitos, essa pessoa ser o inventor? Não, o inventor sempre será você, o seu nome vai estar marcado ali, a ferro e fogo, naquele algoritmo. Sempre será seu, é único, é seu, para sempre. Não importa se você não está mais lucrando, você vendeu todos os direitos, mas o nome está ali, o seu nome está marcado ali. E aí chegou o momento que a gente vai começar a falar também sobre a questão da pirataria, as punições em cima de software. Vamos entender um pouco mais sobre isso aqui também hoje. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui ao nosso assunto. E a gente estava falando sobre a questão da titularidade dos direitos autorais. A gente entendeu que a titularidade dos direitos autorais, ou seja, você criou aquele produto e você pode passar seus direitos para outro, mas o direito moral continua único, é seu. Os direitos autorais pertencem exclusivamente ao empregador, os direitos relativos ao software desenvolvido e elaborado durante a vingência de um contrato de trabalho, com recursos e equipamentos de empresa, com suporte de informações tecnológicas, segredos industriais e de negócios. Espera aí, Hildo. Então, quer dizer que se eu for empregado como desenvolvedor, seja para o governo, fez um concurso e virou desenvolvedor aí, analista de sistemas do Ministério Público, e lá você criou algum software novo, esse software criado lá dentro, ele é daquela empresa, ou seja, ele é do Ministério Público, ele não é seu. Mas o meu nomezinho está lá, Hildo, está lá como um dos colaboradores na documentação, está lá como um dos criadores, mas você não tem direito sobre eles, o direito é do empregador. Aí, se alguém me contratar, chega alguém para mim e fala assim, olha, eu gostaria que você fizesse um software para a minha empresa e eu vou te dar tanto por ele. Você aceitou? Pronto, então é do empregador, ele, esse será o dono do software. Você terá somente o direito moral. Receba seu dinheiro e só isso. Esse é o artigo 4 ali da lei de software. O prazo de validade técnica, visível e facilmente legível. Então, garantia para o usuário, a gente tem que deixar a validade técnica ali de quanto tempo você vai dar suporte para aquele produto. O contrato de licença de uso tem que ser explícito. É uma licença somente única para aquele cliente, é uma licença que vai poder ser utilizada em várias máquinas, é uma licença que pode ser utilizada em mais de uma máquina, como por exemplo, antivírus. Você vai comprar um antivírus, você pode comprar um antivírus que funciona somente em uma máquina. Ah não, eu quero que esse antivírus seja instalado no meu desktop e no meu smartphone. Então, você compra esse tipo de licença. Tem esses vários tipos de licença, está ali no contrato descrito. Temos que fazer isso se a gente estiver criando, trabalhando em cima do contrato. Documento fiscal correspondente, anota fiscal, gente, não pode esquecer. Suportes físicos ou embalagens, no caso aqui, independendo do produto, ele tem que ter ali a questão do suporte físico e a embalagem, como por exemplo, ah, criei um jogo e esse jogo vai vir com mídia física. Então, ele tem que ter todo esse suporte físico também. Obrigatoriedade de prestação de serviços técnicos durante o prazo de validade técnica. Você é obrigado a prestar serviço técnico sobre o seu produto durante o prazo de validade técnica. E esse prazo tem que estar explicado lá na capazinha, no software que você está expedindo. Exemplo, você compra, eu comprei um antivírus de tal fabricante. Lá vai ter o prazo de validade técnica. Ah, eu comprei a licença de um ano, então, teoricamente, a validade também do prazo ali de prestação de serviço era durante um ano. Então, durante essa vingência, esse antivírus tem que me dar suporte total sobre possíveis falhas nele. E se ele sair do mercado? Se ele, de repente, decidir, não, vamos tirar o nosso produto do mercado. Eles têm que devolver ali, justamente. Isso aconteceu com o Windows Windows Mobile. Vocês lembram aí dos celulares do Windows, da Microsoft? Eles tinham o Windows Mobile aí e ele tinha nele, tinha várias aplicações que davam suporte a tudo isso. E, de repente, o próprio sistema operacional disse que eles iam, o Microsoft disse que ia parar de produzir aquele celular e parar de produzir o sistema operacional. E tinha pessoas que tinham ali em si acabado de comprar aquele celular. E, agora, eles tiveram que manter ali o suporte até o final da validade técnica daquele aparelho. O que a lei fala sobre as garantias do usuário? Em relação aos direitos do usuário, a lei trabalha com dois artigos. O primeiro obriga todos os softwares a contarem com licenças de uso, documentos fiscais e outras burocracias para informar ao usuário sobre determinadas condições e validades. Boa parte para a nossa dica de hoje. Chegou na hora, chegou o momento de a gente falar da nossa dica de ouro. A dica de ouro de hoje, extremamente relacionada a essa questão de uso de softwares, tipo de licença. A empresa que trabalha e necessita usar softwares de edição de textos e planilhas. Também se demonstra a necessidade de usar um programa para gerenciar impressões de cópias em uma sala com vários computadores e em uma só impressora. Tudo isso deve ser feito com softwares gratuitos, ou seja, está livre, né? Sem o uso de softwares com licenças quebradas. Nada de pirataria aqui nessa empresa. Não aceitamos pirataria aqui. Então, a missão que o seu chefinho passou para você é, eu quero que você instale esses programas aqui nessas máquinas, mas eu não quero gastar nenhum centavo. E eu não quero nada de pirataria aqui. Se tiver pirataria, está na rua. Então, vamos ver as possíveis soluções. Depois de falar de tantas licenças, a gente já percebe que não é tão difícil assim de encontrar tais softwares. A dificuldade é de você agradar o público que já está acostumado com softwares como esse. Ah, eu já uso o Word desde criancinha. Aí chega você com outro software apresentando isso para ele. É o caso. Como substituição para o pacote Office da Microsoft, nós temos o Library Office. Também encontrado como o BR Office. O Library Office, ele é uma versão que funciona tanto para os computadores Linux, como para o Windows. E nele tem cada um daqueles mesmos editores que tem dentro do pacote Office, o pacote Office da Microsoft, tem dentro dele também editor de texto, planilha, tem a base de dados dele, tem tudo. Criação de slides, tem tudo que tem em um, tem nesse outro. A diferença, existem pequenas diferenças? Existem uma pequena diferença e outra. A grande dificuldade aqui é justamente quando você faz essa transição. Você cria algo no Library Office e vai abrir no Office da Microsoft. Ou o contrário, quando você vai fazer essa volta. Aí pode ter alguma quebra de imagem, você tem que trabalhar um pouquinho mais naquela apresentação, naquela edição de texto, porque tem algumas fontes, falando do editor de texto, o Word, tem algumas fontes que são específicas de uso dentro do programa da Microsoft. E aí você não vai encontrar a equivalência lá no Library. O texto vai ficar um pouquinho diferente. Então, começou ou nenhum, termina nele. Mas é funcional? Totalmente funcional. É gratuito? De graça. Não preciso pagar nada? Nada? Nadinha. Totalmente de graça. Como a substituição para o pacote Office da Microsoft, nós temos esse Library. E aí vocês percebem aqui, dentro do Library, gente. Texto? Ali, temos para texto. Temos também a questão para uso de planilhas, apresentações. Vocês conseguem fazer fluxograma, vocês conseguem utilizar base de dados, como o ACES, que tem lá da Microsoft, o Microsoft ACES do pacote Office. Aqui a gente também tem, e tudo gratuito, gente. Tudo gratuito. Ah, mas você me disse sobre o editor de texto e a da impressão, Rido. Onde é que eu encontro o de impressão? O de impressão, eu vou encontrar em vários sites, mas eu vou apontar um aqui para vocês, que vocês vão encontrar aqui dentro das nossas terrinhas. Software Público Brasileiro. Isso aqui é um site feito pelo governo brasileiro, que nele tem o gerenciamento, um catálogo de softwares públicos. Imagine o seguinte, eu falei agora há pouco, você contratado desenvolvedor do Ministério Público, e no Ministério Público você desenvolveu um software para atender ali aquela instituição. Quando você estava trabalhando para o Ministério Público, o Ministério Público é da nação, é do Brasil. Ou seja, quem é o chefe desse desenvolvedor, que é um servidor público? Você, todos nós somos os chefes. Então, se ele produzir qualquer software dentro de uma instituição brasileira, como servidor, esse software faz parte da nação, é da nação, ou seja, é nosso. Então, por este motivo, é que existe o site Software Público Brasileiro. No Software Público Brasileiro, você encontra um catálogo com diversos softwares ali, principalmente se vocês um dia forem trabalhar com gerência de biblioteca. Se um dia vocês forem, tiverem à frente de algum projeto para gerenciar bibliotecas, catálogo de biblioteca, aqui vocês encontram diversos desses. Eu mesmo já fiz instalação de algum software, como o BibLivre, em algumas instituições. E aí, é claro que eu. Como é que a gente ganha dinheiro com isso, Hildo? A gente ganha através de serviços, Então, você utilizou um software que estava lá no Software Público Brasileiro, livre, fez a instalação e configuração inteira naquela instituição e ganhou por esse serviço, exatamente. Isso não é uma contravenção, de jeito nenhum. Foi cobrado, através de contratos, gente. Foi cobrado isso, através de contratos, pelo meu serviço. Então, está certíssimo. Olha só, nesse catálogo aqui, eu vou fazer uma simples busca como impressão. E aí, ele me mostra aqui alguns itens, alguns softwares, nessa pesquisa. O primeiro deles aqui, eu já deixei logo na tela, porque é um software também que eu já mexi com ele, que é o Curupira. Gerencia processo de impressão através de gestão racional dos recursos. Ou seja, ele é um gerenciador de impressoras, ali em um escritório, na sua casa. Você pode utilizar ele desse modo. Rildo, eu tenho um conhecimento a mais sobre o Windows, e eu sei que dentro do Windows, existe um compartilhamento de impressão, e eu nem precisaria instalar nada disso. Perfeito? Se você sabe disso, se você já entende que dentro do próprio Windows, que dentro do Linux, também tem esse sistema de impressão, que você pode conectar uma máquina a essa impressora, e as outras utilizarem essa rede desse modo, perfeito. Rildo, seria interessante se essa impressora, ela tivesse conexão Wi-Fi, e assim todas as máquinas se conectassem a ela. Perfeito. Isso não foi dito o tipo da impressora ali. Mas se essa impressora, ela tem conexão Bluetooth, Wi-Fi, então a gente pode conectar qualquer máquina daquele escritório a essa mesma impressora. Rildo, se essa impressora, ela tiver conexão de rede, ela tiver entrada de rede, eu posso conectar ela direto ao nosso suíte de rede dessa nossa sala, e assim todas as outras máquinas que tiveram utilizando essa mesma rede, poderão fazer a impressão desse jeito, perfeito também. Então quer dizer que eu não preciso utilizar esse Curupira, não, esse Curupira é uma das possíveis soluções, mas vocês vão perceber que no mundo da informática, isso que é maravilhoso, no mundo da informática existem diversas soluções, e todas elas que eu falei aqui eram gratuitas. Então todas elas você iria agradar ao seu chefinho. Mas já está explicado aí, você já resolveu a dica de ouro, você já conseguiu confirmar realmente que posso usar um editor de texto, um editor de planilha, posso utilizar impressão, até mesmo sem instalar nada mais, posso utilizar tudo isso, mas me dê uma outra demonstração e me mostre mais alguns representantes de software livres em outras áreas, ou será que não existe? Primeiro deles, é claro, vamos falar de sistema operacional. Ah, está aqui o Windows, ah, amo o Windows, olha só como ele é bonitão, mas o que são esses outros dois? O do topo aqui, a gente vê o Debian, Linux Debian, para você que um dia vai trabalhar com servidores, pode ter certeza, eu estou falando servidores, computadores dentro de empresa, onde nele vai estar armazenados sistemas, pode ter certeza que vocês vão trabalhar com esse carinha aí, o Linux Debian. E esse de baixo aí, esse roxinho, esse aí é o Ubuntu, também muito bonito, bem forte, bem usual, uma coisa bem interessante é que o sistema Linux, eles conseguem, até hoje em dia, utilizar muito mais a questão de processamento e memória na sua máquina. Então, se você colocar na sua máquina algo como o Linux, pode ter certeza que sua máquina vai ficar muito mais rápida utilizando esses sistemas. E qual é o defeito deles? O defeito deles é se você é uma pessoa que quer jogar. Se você quer jogar, se quer jogos, aí o Windows quer a grande praia. Apesar de já ter algumas bibliotecas como a Steam dentro do mundo Linux, mas você vai perceber que jogar, brincar, é realmente no mundo do Windows. algumas outras representações aqui, tem o CentOS ali no topo, o CentOS ele é incrível mesmo para quem gosta de trabalhar com segurança, Kali Linux, o Kali para aqueles, quando a gente chegar lá em redes, a gente vai falar bastante desse carinha aqui. O sistema operacional Kali, ele é todo preparado para quem gosta de trabalhar com segurança e invasão. você quer descobrir como é que faz uma criptografia, você quer descobrir o que é força bruta, invasão, é o Kali Linux. Esse aqui é um sistema operacional para aquele que, digamos assim, quer estudar um pouco do que seria ser um hacker. Então, quando vocês estiverem assistindo um filmezinho, gente, e vocês virem qualquer cara que se diz ser um hacker estiver invadindo o sistema com o Windows, está errado, gente, isso está muito errado. o mais correto seria, dentro dos sistemas operacionais, seria ele estar utilizando algo como o Kali Linux. E para aqueles, não, mas eu não consigo largar o Windows, eu acho o Windows tão bonito, eu acho o Windows demais, eu não consigo largar ele, eu não consigo ir para outro mundo que não seja o Windows. Tem algumas versões do Linux que imitam totalmente o Windows, ao caso do Zorin OS. O Zorin, ele está aí, vocês percebem que ele parece muito com o Windows porque ele é a cópia mesmo, a interface é totalmente copiada do Windows, ele faz idêntico ao Windows para não tirar você desse mundo do Windows. Editor de imagens, está acostumado com o Photoshop? Está aqui o Photoshop, tem vários filtros, várias edições, existe a versão para Linux e o Windows também, ele funciona no Windows e gratuita, que é o GIMP, ele vai ter também as mesmas ferramentas, vai ter filtros próprios, ou seja, quem gosta de trabalhar com edição de imagens, o GIMP é a versão de um editor para imagens de forma gratuita sem pagar nenhuma licença. voltando aqui para a nossa questão dos softwares, a lei dos softwares no artigo 6º, quais situações não constituem ofensa ao direito do autor? Reprodução de um exemplar de cópia licenciada, ou seja, só fiz uma cópia uma vez, é backup, eu não distribuí, é backup. Citação parcial do programa para fins didáticos, eu coloquei um pedaço do programa, ou vocês viram ali, eu utilizei uma tela onde estava a imagem do Photoshop, eu quebrei os direitos do Photoshop? Não, eu utilizei somente uma tela, foi uma citação parcial, pode ser utilizada. Similaridade com programas pré-existentes por força das características funcionais, observação de normas técnicas, limitação de forma alternativa de expressão, ou seja, você criar um antivírus, já existem vários antivírus, você criou um novo antivírus, você está copiando alguém? De jeito nenhum, é só um ramo de existência de programas que você está seguindo. Integração de um programa a um sistema aplicativo ou operacional, indispensável ao uso com exclusividade. O que é isso? Já existe um programa, aí você cria uma integração, um modo de fazer uma conexão, por exemplo, você está com o seu sistema Windows, e você consegue fazer, através de algum algoritmo, uma conexão do seu sistema operacional com a sua TV na sua sala. Se você conseguir fazer esse tipo de conexão, você pode ser multado de alguma forma, é uma ofensa ao direito do autor? De jeito nenhum, porque você só está fazendo uma integração de programas. Utilização de programas sem licença, o que isso pode me causar? Pena, detenção, até dois anos de prisão ou multa, graças a Deus tem esse ou, né? Por quê? Dois anos, chega na tua casa, você está usando Windows pirata, pegou dois anos de cadeia ou multa, tudo bem que a multa vai ser um pouco salgada, então é melhor chorar nos pés do Bill Gates para te perdoar e deixar passar essa daí. Mas é um ou outra, indenização de até três mil vezes o valor do programa. Vamos imaginar o seguinte, três mil, eu vou dizer que o Windows, eu vou jogar aqui baratinho, o Windows está sendo vendido a cem reais, promoção ali na Microsoft, cem reais, se está vendido a cem reais, olha quanto é que você vai ter que pagar, trezentos mil, você vai ter que pagar como multa uma média de até trezentos mil reais, como indenização a Microsoft para você estar com o seu Windows piratinho sendo utilizado. Então cuidado, gente, vamos tentar fugir disso, vamos tentar de tudo que é forma fugir disso. Inclusive, eu sei que muita gente utiliza o Windows pirata porque o Windows é legal, é bom, e eu gostaria de utilizar ele, mas eu não tenho a licença. Então, durante as nossas aulas aqui, eu vou falar de certos caminhos de você obter versões de programas que são pagos, como no caso, versões do Windows de forma gratuita. Eu vou mostrar alguns programas que a Microsoft faz, principalmente para nós que somos estudantes da informática. Então, existem diversos programas que dão versão. Eu mesmo já falei na aula de hoje que eu consegui a minha versão do Windows 7 que foi atualizada até chegar no que eu uso hoje, Windows 10, de forma gratuita porque eu participava de programas da Microsoft. Então, eu vou trazer essas informações para vocês aqui também, para a gente tentar não cair nessa malha bem aí. comercialização ilegal de programas, reproduzir e comercializar cópias do software sem autorização. Pena de eu fazer isso, de eu comercializar, começar a vender ali o Windows Piratinha lá na praça. Até 4 anos de prisão e multa. Olha, gente, agora pegou porque é um I. Então, eu vou além de pegar os 4 anos de prisão, eu posso pegar até 4 anos, ainda vou ter que pagar uma multa que é aquele valorzinho lá, o 300 mil. aí pode me botar na cadeia porque eu não tenho esse dinheiro não. Vai pegar os 4 anos cerradinho lá dentro. Então, não venda esse tipo de coisa. A indenização é até 3 mil vezes o valor do programa, gente. O artigo 56 entende-se que o contrato versa apenas sobre uma edição se não houver cláusula expressa em contato. Parágrafo único, no silêncio do contrato, considera-se que cada edição se constitui de 3 mil exemplares. Ou seja, se não estiver dizendo, então a cópia, essa contravenção de venda, de publicar, de fazer várias cópias, seria essa faixa aí de até 3 mil exemplares. Eu fizer 3 mil cópias. Então, dá ainda para escapar. O artigo 2 diz, o regime de proteção à propriedade intelectual do programa de computador é conferido às obras literárias pela legislação de direitos autorais e conexos vigentes no país, observado a disposto nessa lei. Ou seja, esse artigo compara um software a uma obra de arte. Artigo 103. Quem editar obra literária, artística ou científica sem autorização do titular, perderá para este os exemplares que se aprenderem e pagar-lhe-á o preço do que tiver vendido. Ou seja, se eu começar a vender parte ali de código, essas partes de código, eu levarei essa multa e ainda verá quantas vezes eu vendi e se eu vendi 10 vezes, eu vou ter que pagar 10 vezes o valor daquela licença ali para o dono do programa. Não se conhecendo o número de exemplares que constitui a edição fraudulenta, pagará o transgredor o valor de 3 mil exemplares. Ou seja, você sabe quantos você já vendeu? Não, não sei não, pois você vai pagar 3 mil vezes ele. Então, é uma multa muito grande, gente. Os 10 grandes mitos sobre os direitos autorais na internet. No momento em que a prensa de Gutenberg acabou com a exclusividade da Igreja Católica sobre a produção intelectual, passou a ser necessário proteger os direitos de autor de uma obra sobre o fruto de sua criação. Dentre esses vários mitos aqui, vamos dar uma olhada nesses vários mitos aqui que enumera os 10 maiores mitos sobre a questão sobre o uso dos direitos autorais. se não for explicitado, não está protegido. Não precisa estar em publicidade, estar em todos os lugares por ele estar protegido. Se você criou um software aí na tua casa e você criou uma certa documentação, você consegue comprovar através de A mais B que você construiu isso, então ele está protegido sim. Se eu não cobrar por isso, não é uma violação. Ah, quer dizer, então, só porque eu baixei o Windows Piratinho e estou usando tranquilamente, não é violação. eu não vendi para ninguém, mas você está utilizando. É violação sim, a gente viu ali que pode dar até dois anos de cadeia. Se for encontrar na internet, é de domínio público. Só porque está na internet, é aberto para todos? Nada disso. A gente tem que sempre avaliar o que a gente encontra na frente, qual o tipo de licença que aquilo terá. Se eu postar como citação, não estarei agindo errado. Cuidado! Vocês viram que a citação tem o seu nível também. Não é só porque eu disse que é uma citação, ah, eu peguei uma parte de um código ali na Microsoft, estou usando no meu, mas eu citei que eu utilizei. Não, não quer dizer isso não. Você tem que pedir para eles, se eles liberarem é uma coisa. Você perde seu direito em não defendê-lo. Jamais. Não é porque você não entrou com o processo ali hoje que você não poderá entrar amanhã. Se eu fizer um trabalho, mesmo que baseado em outro, este novo me pertence. Não mesmo. Você faz um trabalho ali e aquele trabalho não pode ser necessariamente baseado. Não tem esse negócio de baseado. Baseado é a parte da cópia, gente. Em último caso, meu advogado me livrará com facilidade de qualquer confusão. Não tenha medo quanto a isso. Violação de direitos autorais não é crime, então a pena é leve. Não necessariamente. Vocês acham que quatro anos na cadeia é leve? Para mim, não é. Eu não aguentava nem um ano. Não prejudiquei ninguém e foi até mesmo um comercial grátis da obra. Ah, só porque eu assisti um filme, baixei um filme por torrent e assisti e saí falando bem do filme para todo mundo. Não quer dizer que isso não foi errado. Eu prejudiquei sim. Prejudiquei aquele estúdio. Eu recebi por e-mail, então posso retransmitir livremente. E aqui eu digo mais do que só por e-mail. Eu recebi isso pelo WhatsApp, recebi pelo Telegram, então eu posso passar adiante. Não é porque você, alguém te enviou que o crime foi somente daquela pessoa. No momento que você retransmitir tal item, você está praticando o mesmo crime. Por outro lado, o conjunto dessas falsas ideias acaba por me levar a um décimo primeiro mito que é daqui a pouco, que é então não posso reproduzir nada. Na verdade, os direitos autorais existem fundamentalmente para permitir que o autor tenha controle do uso de sua obra, em especial nos benefícios comerciais. Assim, se o trabalhador não for registrado ou não tenha valor comercial real, assim entendido como potencialmente não podendo causar danos monetários ao autor. É possível aproveitá-lo usando sempre de bom senso. Então, a gente tem que sempre ter o bom senso de como utilizar a questão de material de outro, citação, o quanto eu posso utilizar parte ou até obra de outra pessoa. Então, nesse caso, hoje em dia, praticamente tudo que é escrito já está com os direitos autorais reservados. eu não preciso ir ali e patentear meu programa. Você, na sua casa, criando a tua invenção ali, escrevendo teu código, ali, a lei já está ali te protegendo. Não é necessariamente porque você não foi lá e criou a patente que você não tem direitos sobre aquele teu produto. Citações de obra, embora permitidas por lei, devem ser sempre feitas por próprias palavras para evitar problemas futuros. Direitos autorais diferem de proteção de marca, principalmente não precisarem de serem defendidos por pertencerem ao autor. Trabalhos derivados de trabalhos protegidos são uma violação de direitos. A gente tem que tomar cuidado com essa derivação. Aí eu fiz ali uma continuação daquele jogo. Cuidado com isso. Direitos autorais são regidos pela lei cível, na qual não se aplicam as conhecidas defesas do réu, inocente até que aprove o contrário, não podendo produzir prova contra si mesmo. isso aí não vale. Elas não são regidas no nível cível. Então, cuidado. Muito mais fácil ser processado por uma pirataria do que qualquer outra prática de crime. Tenham cuidado com isso. Retransmitir e-mail, fazer tudo isso, retransmitir uma mensagem com um software, tudo isso é prática de crime. Embora a lei não faça muito para proteger trabalhos sem valor comercial, não vale a pena tentar decidir sozinho se está ou não fazendo algo ilegal. A gente tem que tomar muito cuidado, julgue bem antes de fazer isso. Turminha, chegou aquele momento bom, aquele momento que eu trago para vocês questões. Então, é hora de praticar. É a hora, é o momento que eu trago para cada um de vocês aquelas nossas questões que eu busco ali em concursos. por quê? Porque eu sei que muitos de vocês estão aqui não só para aprender um pouco sobre informática, mas para se preparar para o mercado de trabalho e preparar-se para possivelmente enfrentar até mesmo editais de seletivos, editais de concurso. E eu trago essas questões não é para amendorotar vocês, Trago elas aqui para vocês verem que após uma aula como essa, falando sobre a questão dos direitos, sobre software, vocês começam a perceber que essas questões são molezinhas, vocês conseguem realmente respondê-las. Então vamos lá, vamos para as nossas questões de hoje e vamos ver aqui se está molezinha mesmo do jeito que o Rio está falando. Primeira questão, primeira questão ela vem ali justamente da banca SES Grand Rio, ela é uma uma prova para um engenheiro, engenheiro nível superior, bora ver o que ela diz, quem tiver já a resposta quem for lendo aqui e já achar a resposta pode mandar no chat aí, professor eu sei a letra A e a letra B, vamos lá, vamos em conjunto, quem não quiser mandar pelo chat vai marcando aí, vai anotando, vai tentando, ah eu sei, fala aí para o coleguinha, eu sei a letra C, eu sei qual que é, vamos nessa daí, vamos tentando responder e percebendo que isso aqui está molezinha. A respeito do que dispõe a lei 9.609, é a lei, essa lei é a lei do software, sobre contratos de licença de uso de software com transferência de tecnologia, deve-se considerar que, ou seja, está falando justamente na questão do contrato, na questão da transferência de uma tecnologia para outra, ou seja, eu estou passando esse código para outro, qual delas aqui deve-se considerar como correta? Vamos lá então, a primeira, eu vou começar da letra A para a letra E para a gente ver se a gente acha logo ela errada ou não, vamos ver. O fornecedor de tecnologia deve entregar ao receptor de documentos referentes ao código-fonte comentado, olha aí, código-fonte comentado, já disse isso hoje, memorial descritivo, perfeito, especificações funcionais internas, isso, diagramas, fluxogramas e tudo o mais que for necessário à absorção da tecnologia. Gente, eu estou achando que é essa daí, não estou vendo falha nela. Se eu tivesse que dizer logo, eu já diria que é essa letrinha aí que é a correta, vamos ver as outras, se a gente acha as falhas. O fornecedor de tecnologia tem obrigação de entregar ao receptor apenas o código-fonte e as especificações funcionais internas, devendo colocar à disposição do receptor ao menos um instrutor qualificado para transmitir a tecnologia. Gente, essa questão do instrutor qualificado não é obrigatória e ele diz ali que só tem que entregar o código-fonte e as especificações. Nada disso, eu não disse que tem que entregar diagramas, material interno, as especificações, fluxogramas, tem que colocar tudo mesmo, você está vendendo por inteiro a sua obra, então ela já está errada. Se o documento fiscal é prova de regularidade do uso, dispensando a formalização de contrato nos casos de licença de uso de software com transferência de tecnologia. Cai nessa daí para você ver, só porque eu entreguei com nota fiscal o meu software produzir e foi criada uma nota fiscal, diz que o contrato está certinho. Não, gente, tem que ser criado o contrato, o contrato é o que fixa as regras. Não é porque tem uma nota fiscal que a minha garantia vai ser indefinida, tem que ter tudo escrito ali, também está errada. Os contratos produzem efeitos perante terceiros independentemente do registro no cartório de registro de títulos e documentações. A gente não está nem falando, nem falou de registro de cartório de registro de títulos e documentos, normalmente é o INPE. Então ela está errada. A última aqui, os contratos só surtem efeitos em relação a terceiros a partir do registro no cartório. Também não, eu tenho nas duas a D e a E. Eu não preciso nem de um contrato para que eu tenha realmente o direito sobre o meu produto. Então não tem essa coisa de surtir efeito desse modo não. Então é como dito ali. Está a letra A, gente. Perfeito. Vamos para a próxima aqui. Conhecer essa daqui veio de auxiliar de técnico informático. Olha aí, gente. Essa aqui é uma questão que cai nas provas que se vocês ao encerrar esse nosso curso aqui, vocês forem fazer um concurso, essa aqui é uma das vagas que vocês vão tentar pegar. Auxiliar técnico de informática. Normalmente essa pessoa aqui, ela trabalha em prefeitura, trabalha em alguma instituição. Conhecer os tipos de licença de software é importante para uma empresa porque contribui para o estabelecimento de estratégias de investimento mais assertivas. Há vários tipos de licenças como a Cop Left. Ou seja, ele está te perguntando que negócio é esse tal de licença Cop Left? Esse Cop Left, qual dela seria? Letra A. Aqui indica que não se pode usar livremente, não se pode, já está errada, né? A Cop Left não é isso. Não se pode usar livremente o código fonte do software, seja para copiar, modificar, distribuir ou analisar. Essa daí seria a Copyright. Letra B. Que permite a cópia, está indo bem, de um software por outros usuários. Perfeito. Mas, exige que o direito autoral seja mantido em todas as versões alteradas. Perfeito. Não estou vendo o erro nessa. Estou acreditando que é ela. Letra C. Que não permite que o usuário ou cliente personalize o software para atender. Já está errado. Porque a Cop Left deixa o cliente fazer isso. Para atender sua necessidade sem determinada qualquer restrição de uso. Está errado, gente. Ela permite sim. Letra D. Em que o software é oferecido como serviço, não ficando instalado dentro da empresa, mas sim na nuvem. Não, gente. Isso aí é a SAS. Lembra? SAS. S-A-A-S. SAS. Não tem nada a ver com essa Cop Left. E a letra E. Em que o software deve ser comprado e o desenvolvedor já o entrega personalizado para as necessidades do comprador. Isso não tem nada a ver quanto a Cop Left. Isso é um software do tipo proprietário. Então, teoricamente, é isso aí. Letra B. Mais um aqui sobre software. Só essa daqui veio de assistente de tecnologia da informação. Mais uma vaguinha que poderia ser nossa aqui. Quem terminar esse curso aqui, essa daqui é uma das vagas que vocês vão concorrer, gente. sobre o software livre, analise as afirmativas abaixo. Então, ele me dá aqui quatro afirmativas aqui e ele vai me perguntar quais delas estão corretas. Vamos lá, então. Software livre não possui licença. Já paro bem aí. Software livre possui licença, pelo amor de Deus. Permitindo ao desenvolvedor maior liberdade para a utilização do código fonte. Gente, errada. Eu vou colocar aqui um Fzinho. Bem aqui, está errado. Fzinho aqui, está errada. A segunda, o software livre são gratuitos, software proprietários são pagos. Gente, isso aí não está certo, não. Porque não é necessariamente que o software livre que ele é gratuito. Existem certas categorias dentro do software livre que a gente pode cobrar certos itens. Ele é livre. O código está ali aberto. Mas não quer dizer que ele é de graça. É diferente de Freeware. Então, mais um Fzinho aqui. A terceira, um exemplo de software livre é o WhatsApp. Pelo amor de Deus, né, gente? O WhatsApp não é um software livre. Vai tentar ler o código fonte do WhatsApp todo fechado. Ele é um código, ele é proprietário, gente, ele é proprietário do WhatsApp. É justamente do Zuckerberg, é do Facebook, dono do Facebook. E a quarta, que será possível não ter nenhuma certa? Um pilar de liberdade do software livre é a liberdade de executar o programa para qualquer propósito. Aí, agora sim. Formou. Tem uma dessa? Tem a letrinha D. Só a quarta que está correta aí. Bora para mais uma? Essa daqui para assistente de informática. Mais uma vaga para nós. Mais uma aí que daria certinha para nós. Nos termos da lei 9.609 que é justamente a lei de software aquele que comercializar programa de computador quer seja titular dos direitos do programa quer seja titular dos direitos de comercialização fica obrigado no território nacional a assegurar aos respectivos usuários a prestação de serviços técnicos complementares relativos ao adequado funcionamento do programa consideradas as suas especificações de início aqui ele diz o seguinte não importa se você criou não importa se você está vendendo quem está distribuindo esse software aí tem que dar garantia é isso que ele disse aqui diante do exposto analisar os itens abaixo então ele está procurando aqui os itens que estão dizendo a verdade os itens que estão corretos sobre justamente a questão da garantia de produto bora ver aqui quem está correto e quem está errado primeiro o prazo de validade da prestação de serviços técnicos complementares relativos ao adequado funcionamento do programa corresponde ao prazo de validade técnica da respectiva versão perfeito é isso aí tem que dar a garantia que está especificada ali no documento então já digo que é verdadeiro vou colocar ela como correta poderia ter colocado um Czinho não vou colocar o Vzinho de verdadeiro é a segunda a obrigação de prestar assistência técnica persistirá no caso de retirada da circulação comercial do programa de computador durante o prazo de validade exatamente gente se eu digo que o meu produto vai durar ter uma validade de um ano e eu tiro ele do mercado antes aquelas pessoas que estão a utilizar meu software eu tenho que dar garantia para elas eu dei até o exemplo do Windows Windows Mobile o celular da Microsoft que saiu de linha mas a Microsoft é obrigada a dar garantia durante o prazo para esse celular e os aplicativos que tem nele então mais uma correta eu acho que a gente já achamos ali quem é que está acerta ali está com cara de ser a letra D teoricamente a próxima tem que estar errada a efetiva indenização de eventuais prejuízos causados a terceiros no caso de ter ocorrido a retirada da circulação comercial do programa de computador durante o prazo de validade não exime a obrigação de prestar serviços técnicos complementares opa o que ela está errada ela está dizendo o seguinte ela disse que eu estou com um programa ali eu estou vendendo meu programa meu software está sendo vendido e aí eu retiro retiro ele de dentro do mercado durante o prazo de validade tipo a Microsoft fez eu retiro aí ele está dizendo aqui não exime a obrigação de prestar serviços técnicos complementares por que ela está errada porque só ela não exime porque se aquela empresa pagar tudo retornar o dinheiro gasto ou seja você comprou o celular da Microsoft o celular custou mil reais você está lá com a notinha fiscal dele perfeito de repente a Microsoft chega e diz assim não vou mais dar suporte para esse teu celular bem aí a partir de hoje está fora do ar o que você pode fazer você pode entrar contra eles e receber o seu dinheirinho de volta seus mil reais tem que voltar eles tem que te dar os mil reais ou te dar um outro celular algo correspondente e normalmente é os mil reais que vai voltar para você então nesse caso aí ela ao dizer não exime a obrigação de prestar serviço ela exime sim nestes casos aí ele diz aqui no começo a efetiva indenização de prejuízo ou seja se a pessoa se a empresa a Microsoft pagou para você os mil reais e aí você continuou com o celular ali deles mesmo sem garantia e ele quebrou ela não tem mais que fazer nada não tem mais garantia não já te deu seus mil reais e aí só a primeira e a segunda que estão corretas com relação às licenças de software é listo e correto falando das licenças de software a gente vai ver aqui o que é correto o que está dentro da lei e essa daqui é uma provinha ali da UFRGS a Universidade Federal do Rio Grande do Sul para uma vaga de técnico de tecnologia da informação ou seja mais uma vaga que seria para nós aqui desse nosso curso de uma universidade trabalhar dentro da universidade aqui sendo servidor público então nesse caso aqui essa questão está pedindo a licença de software o que está correto aqui o que é listo o que é válido então a gente vai procurar aqui quem está válido aqui desses pontos e quatro delas que vão estar erradas copiar de terceiros softwares protegidos por direitos autorais para uso residencial estritamente pessoal e sem fins lucrativos está dizendo que é correto quer dizer que eu posso copiar software só na minha casa eu posso utilizar um Windows piratinha só na minha casa não pode está errado a segunda é a letra B copiar de terceiros softwares protegidos por direitos autorais para uso residencial estritamente pessoal e temporário só um tempinho após o uso desestalar quer dizer então tipo ah eu baixei aqui um photoshop craqueado instalei fiz uma edição de uma imagem depois eu desestalei ele só usei uma vez foi crime quando eu usei com certeza foi crime foi por um breve período é mais difícil da polícia de pegar com certeza mas é crime do mesmo jeito letra C instalar códigos freeware e shareware obtidos através da internet pois eles não tem direitos autorais associados gente freeware tem shareware tem tem sim os direitos autorais associados está errado realizar download de qualquer software classificado como abandoware gente realizar download de qualquer software classificado nem existe essa categoria para comer de conversa isso daí foi totalmente ilusória e a letrinha é que tem que ser essa será possível tudo está errado redistribuir comercialmente um produto de software derivado de software livre respeitando os termos de licenciamento deste último ou seja respeitando os direitos sobre software livre perfeita se não for essa está aí ela mesmo garantido vocês percebam o seguinte as questões quando perguntam aqui sempre é certo e errado e as erradas sempre são muito erradas a gente percebe que a certinha é seguir na lei seguir na regra respeitando os termos de licenciamento podem perceber isso mais uma questão essa daqui de assistente de informática também lá na prefeitura de Caxias do Sul Rio Grande do Sul então ou seja para trabalhar como assistente de informática lá numa prefeitura também concurso público e uma vaga que daria certo para nós aqui eu tenho aqui em conformidade com a lei 9.609 a nossa lei do software relativo aos atos que possam constituir ofensa aos direitos do titular de programa de computador marcar C para as afirmativas certas e E para as erradas então a gente tem que marcar agora C e E após assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta então aí a gente vai marcar C e E em cada uma delas e ver qual a alternativa que está ali embaixo ele vai estar falando justamente da lei 9.609 ou seja a questão sobre os direitos autorais vamos lá na nossa na primeira ali eu tenho a reprodução de um único exemplar de cópia legitimamente adquirida desde que se destine a cópia de salvaguarda ou armazenamento eletrônico hipótese em que o exemplar original servirá de salvaguarda constitui ofensa aos direitos do titular a gente estava indo tão bonitinho ela falando que eu estava fazendo um backup aí chega no final ela diz que é uma ofensa fazer isso não você pode copiar sim era só um backup eu fiz um backup do meu Windows eu fiz um backup do jogo pode você pode fazer isso então ela começa com vou colocar aqui do lado fora um ezinho está errada a gente já tira duas das nossas opções ali na próxima eu tenho a citação parcial do programa para fins didáticos citação a citação parcial do programa para fins didáticos desde que identificado o programa e o titular dos direitos respectivos não constitui ofensa aos direitos do titular ah é o que o Hildo fez hoje aqui ele falou de programas como o Windows como o Photoshop ele utilizou isso falou aqueles sobre tais itens tais programas só um pedaço só parte daquele programa ou seja só uma imagem ele ofendeu de alguma forma os direitos do titular de jeito nenhum então certinha a ocorrência a ocorrência de semelhança de programa a outro pré-existente quando se der por força das características funcionais de sua aplicação da observância de preceitos normativos e técnicos ou de limitação de forma alternativa para a sua expressão não constitui ofensa aos direitos autorais correto gente não constitui problema algum se você você der força se você mostrar isso tiver só uma semelhança breve entre um e outro é o caso de você criar um antivírus e já ter tantos antivírus aí no mundo você não está copiando um certo antivírus você está seguindo um nicho comercial então nesse caso também acho que já dá até para dizer qual que é não, ainda não ainda não dá aí na última ali a gente tem a integração de um programa mantendo-se suas características essenciais a um sistema aplicativo ou operacional tecnicamente indispensável às necessidades do usuário desde que para o uso exclusivo de quem o promoveu estava tão bonito aí ele diz constitui ofensa não constitui ofensa você pode fazer a integração como eu disse hoje no seu sistema operacional você conseguir conectar ao sistema da sua TV né então aí está erradinho e aí deu a opção letra B né exatamente letra B mais uma aqui eu tenho essa agora investigador de polícia olha aí quem quer virar investigador da polícia uma prova de 2014 pela Fumarc lá de Minas Gerais ela fala o seguinte assinale a sigla que identifica a designação da licença pública para software livre eita essa daqui tem que ser meio decoreba né gente eu tenho que saber o que a sigla está dizendo ali eu tenho que entender e aí a gente fica até na dúvida ali de algumas eu já sei de cara que WWW não tem nada a ver isso aqui está relacionado ao protocolo de internet não tem nada a ver FSF nunca que o Hildo nem falou dessa licença GLS é outra também que não vai mas GNU não é a organização e GPL é a licença ou é o contrário GNU é a licença e GPL é a organização então a gente sempre fica nessa dúvida GNU gente é a organização como é que eu vou decorar isso para nunca mais errar nunca mais esquecer GNU se a gente for falar o GNU com o nome a gente vai lembrar daquele touro aquele Gnu aquele touro que é todo peludo que tem um chifrão no caso normalmente nos Estados Unidos a Europa tem dele pois é o Gnu ele é o mascote dessa instituição dos direitos livre do software livre o GNU ou GNU então toda vez que você vê esse nomezinho GNU GNU você vai lembrar daquele boizinho e você vai lembrar que ele é o mascote da organização ele é o mascote é a sigla da organização por esse motivo aqui está pedindo a licença pública e por este motivo a licença pública é GPL que significa General Public Licença Licença General Pública ou Pública Geral nossa última questão de hoje nós temos aqui esta última questão que é para eletrotécnico é uma vaga que está correspondendo a nós mas tem justamente no quesito aqui de soft ela foi feita pela pela AOSP não conheço em 2016 o que ela diz existem diversos softwares com licenças livres pela GNU licenças livres da GNU como alternativa para pessoas ou empresas que não possuem condições ou não querem pagar licençamento de software existem essas como foi mostrado hoje o site do software livre no Brasil como eu falei hoje na nossa dica assinale a alternativa que apresenta apenas softwares baseados em GNU ou seja ele está pedindo para você mostrar quais são os softwares aí que a gente encontra somente que são livres que não são pagos que fazem parte da licença de software livre que não em momento algum nesse software vai cobrar nada de mim ah vamos lá vamos lá dar uma olhada nisso aqui que a gente encontra vamos sair procurando esse tipo de questão sai procurando aqueles que você de forma conhecida sabe que eles são pagos Windows paga uma licença não paga você paga uma licença é Microsoft Word sempre que você achar o nome da Microsoft você já sabe é da Microsoft tem que pagar ah mas eu não paguei porque você está usando craqueado está errado olha os dois anos de cadeia então você procure você procure sempre Microsoft encontrou Microsoft está errado está pago aquilo dali é para ser pago letra D eu tenho aqui de novo MS Microsoft o Excel também é outro pago está errado e no último eu encontrei de novo o Office 365 que a gente sabe que esse Office 365 é aquele software de uso na nuvem do modelo SAS que eu falei que você paga somente pela utilização por licença normalmente o Microsoft Office você pode comprar como usuário simples usuário comum e aí as pessoas também podem utilizar o Microsoft Office o seu 365 em empresas inclusive vou dar a dica eu já falei para vocês que eu vou depois eu estou preparando isso esse mote aí de softwares que são vistos pagos mas que para nós que somos desenvolvedores para nós que somos estudantes são gratuitos o próprio Microsoft Office 365 existe uma licença para estudante também viu Photoshop tem uma licença para estudante ou seja quem está estudando aquilo nós que estamos estamos no mundo de desenvolvedores a gente tem isso como gratuito eu vou trazer ainda essas dicas para vocês de como vocês pegarem essas licenças de forma gratuita e legal ah Hildo você marcou aí onde tem os softwares da Microsoft mostrando onde é que eles estão pagos só restou uma opção só a opção C então só por esse conhecimento que a Microsoft cobra pelos programas dela naturalmente a gente já saberia qual a questão que estaria correta aí e o desses outros programas esse tal de Impress o Writer e Calc não conheço eles eu não falei hoje do Library Office eu não disse na nossa dica de ouro sobre aquele editor correspondente ao pacote Office que é o Library Office tá aí o Impress o Write e o Calc o Impress é o que é o correspondente ao PowerPoint o Writer é o correspondente ao Word o editor de texto e o Calc é o correspondente ao Excel o Excel ali do pacote Office então já conhecendo isso mesmo que eu não conhecesse esses três itens aí esses três programinhas esses três softwares só pelo conhecimento que a Microsoft é uma empresa que cobra por seus produtos eu já conseguiria já definir qual a questão correta aqui foi da onde eu tirei a maioria dos nossos desse conhecimento esse conhecimento legal porque esse conhecimento de leis é claro que não é natural do Hildo é mais o direito a questão do direito da informática então eu busquei de algumas fontes vou deixando pra vocês essa dica maravilhosa aqui um documentário um pouquinho antigo ali de 2008 mas ainda apesar de ser antigo ele é muito bom bem datado ele é pequenininho gente ele é 32 minutos 32 minutos que você acha ele também fácil lá distribuído dentro do próprio YouTube o documentário improprietário ele mostra justamente a questão do software livre como nasceu a questão do software livre vai contar a trajetória justamente do Richard Stallman que é um dos desenvolvedores ali junto a GNU então ele vai contar um pouco sobre essa história de como a ideia de software livre por que que ele fez isso ele tinha essa ideia de software livre que ele quis distribuir e é um documentário muito bom pra vocês assistirem turminha vou agradecendo vocês todo esse nosso tempo que tivemos aqui de aula espero que vocês tenham aprendido bastante mesmo aqui durante essa nossa aula e a gente vai vamos nos encontrar na nossa próxima aula em um próximo dia até mais tchau 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 tchau